Alegando simplificar e tornar mais eficiente a cobrança de impostos, o governo federal está preparando uma reforma tributária, que é aguardada já há muito tempo. Não tem nada definido ainda, mas uma das propostas já está gerando muita reclamação. É a mudança do PIS e do COFINS. Para falar sobre isso, está aqui no estúdio o advogado especialista em impostos, advogado tributarista, Marcelo Alvarenga. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Mário. Bom dia, Tati. Eu disse ali, ainda não tem nada assim certo, mas já tem discussões. E uma dessas é sobre o PIS e o COFINS. O senhor pode explicar para a gente como é que se recolhe hoje o PIS e o COFINS, a que se destina e o que pode acontecer? Claro, Mário. PIS é Programa de Integração Social. COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Esses dois tributos, esses dois impostos, eles são cobrados de duas maneiras. Cobrados de pessoas jurídicas. Empresas. Empresas. O contribuinte, pessoa física, ele não paga isso. Isso está composto no preço dos produtos. Então, quando se compra um produto, se paga embutido esses preços. O PIS, ele é destinado a esse Programa de Integração Social a promover ao trabalhador um benefício. Aquele abono que todo ano o trabalhador que tem uma renda baixa, ele tem direito a sacar isso na Caixa Econômica. A COFINS, ela é destinada à Seguridade Social. E aí, entenda-se Previdência Social, Assistência Social, programas voltados ao trabalhador. Então, assim, as empresas pagam isso de duas formas. Empresas que recolhem os seus tributos pelo lucro presumido, tem uma alíquota menor. Quem paga pelo lucro real, paga uma alíquota maior. A empresa escolhe a modalidade de recolher esse imposto? A lei determina quem pode estar nessa categoria do lucro presumido, quem pode estar na categoria do lucro real. Qualquer empresa ou empresa de serviço, empresa de... tem diferenciação? Sim, sim. Não, indústria, comércio e serviços, exceto micro e pequenas empresas. É, pessoa jurídica recolhe PIS e COFINS. Sim. O importante é entender que a proposta do governo é unificar a forma de cobrança. Hoje, nós temos duas formas de cobrança, a intenção é unificar. Mas, como já falamos isso em uma oportunidade anterior, né? Quando o governo vem com uma proposta para simplificar, a gente tem que ficar um pouco atento. Se isso não traz um reflexo ruim, um reflexo negativo. A proposta hoje, quem recolhe pelo lucro presumido, PIS e COFINS, paga 3,65%. 3,65% do seu faturamento. Quem recolhe pelo lucro real, paga 9,25%, uma alíquota de 9,25%. Bem maior. Bem maior. Mas, quem é do lucro real, pode deduzir pela lei algumas coisas, alguns créditos. Quem é do lucro presumido, não deduz nada. A proposta, então, é essa. É unificar, é fazer uma única forma de cobrança e todas as empresas poderem deduzir até mais do que deduzem hoje. Mas, aí seria pelo lucro real, pelo lucro presumido ou a média dos dois? É, Mário, aí é que está a proposta, é para que todos paguem a alíquota de 9,25%, a alíquota maior. O grande problema disso é que eu posso me aproveitar dos créditos. Que créditos são esses? Tudo que eu adquiro vai gerar créditos para abatimento no PIS e COFINS. E o prestador de serviço, o que ele adquire? Muito pouco. A indústria compra insumos, o comércio também. E o prestador de serviço? Muito pouco. O dono de um salão de beleza ou de um lava-jato? Isso aí, Mário. O que a gente tem de um receio, e aí na proposta não se fala uma diferença para a categoria de serviços, indústria ou comércio, é que, havendo uma alíquota única, onde se pode aproveitar de créditos, quem não tem créditos para se aproveitar vai ficar penalizado. E vai pagar um valor muito maior. A princípio, sim. Esse é o receio, é o grande receio da categoria de prestadores de serviço. E quando o senhor falou categoria de prestadores de serviço, eu citei aqui, é empresas pequenas, salão de beleza, lava-jato. São esses empreendedores que podem ser os mais prejudicados? Sim. São. A gente acredita que essas propostas, e volto a frisar, isso não é um projeto de lei, isso é uma proposta, uma proposta do governo. Essa proposta poderá sofrer alterações de forma a amenizar o impacto para determinadas categorias. Na avaliação do senhor, isso é bom ou é ruim para a economia você igualar piso e cofins dessa forma que está sendo proposta? Mário, dentro do aspecto geral da tributação, e talvez o contribuinte não perceba isso, a grande dificuldade não é só a carga tributária, mas a complexidade em se recolher o tributo. Quando se tem uma proposta para simplificação desse recolhimento, da apuração do tributo, isso é benéfico, isso é importante. Nós temos como falar de reforma, lógico que se fala de reforma desde muitos anos atrás, mas o que se fala é sempre voltado à alíquota do imposto. Nós precisamos fazer reformas também no sistema como um todo. Nós temos diversas obrigações acessórias que dificultam a vida das empresas, dificultam de uma maneira que é preciso ter um departamento específico para calcular. Algumas empresas, acredite, tem um departamento específico só para calcular o imposto. Se nós pudéssemos, nessa reforma, simplificar, diminuir as obrigações acessórias, seria muito melhor. O senhor acha, então, que colocando na balança a simplificação e o impacto, como fica isso? É difícil prever o que o governo está, de fato, trazendo para nós. Mas ainda está muito cedo para a gente falar. Existe muita especulação a respeito disso. Agora, se nós tivermos que falar de aumento de alíquota, no momento, isso não é cabível. Todos nós sabemos que também falar de redução é muito difícil. Nós vemos aí a maioria dos estados passando dificuldades financeiras, tendo dificuldades para honrar os seus compromissos, até mesmo de pagamento dos servidores públicos. Então, falar em redução de alíquota, hoje é factível não caber isso. Ninguém quer, porque diminuiu a arrecadação. Eu só queria esclarecer a opinião do senhor sobre o piso e o confínio. Pois não. O senhor diz, olha, simplificar é ótimo, é o que todo mundo deseja. Só que, nesse caso, a simplificação pode gerar um aumento. Pode. Isso vai atrapalhar quem gera riqueza, que são os empreendedores. Pode. É isso que nós temos que prestar atenção. Se, numa intenção boa, o resultado não pode ser ruim. Entendi. Doutor, o auge da simplificação seria um imposto único, que já se discutiu outras vezes. Isso é viável, de fato, no Brasil? Você paga um imposto só para tudo? Mário, precisaria de se fazer uma grande reforma. Aí, sim, com profundidade, com muito estudo. Isso é viável em outros países. No Brasil, hoje, nós temos uma infinidade de tributos, como eu disse aqui, que dificultam a arrecadação, dificultam o cálculo desse tributo. Havendo um imposto único, isso facilitaria muito a vida do empresário, a vida do contribuinte. Agora, a viabilidade disso depende da vontade do governante. E hoje, o nosso sistema tributário, ele é justo com quem tem renda diferente? Por exemplo, uma pessoa mais pobre, que ganha um salário menor, se ele for fazer uma compra no supermercado, ele vai pagar menos imposto do que quem tem um salário maior? Ou a cobrança é igual para todo mundo, exceção feita ao imposto de renda? É. Não, Mário, no dia a dia, a forma de tributação hoje no Brasil, ela, no meu entender, ela não é justa, porque ela incide da mesma maneira sobre quem ganha rendas diferentes. Você disse do supermercado. Se eu vou ao supermercado e adquiro lá um quilo de arroz, eu vou pagar um valor de tributo e eu tenho uma renda específica. Um trabalhador que tem um salário mínimo, ele vai comprar o mesmo produto, ele vai pagar o mesmo percentual de tributo. Pesa muito mais para ele. Ou seja, com certeza pesa muito mais para quem tem uma renda baixa. E há mecanismos de melhorar isso? Hoje, no nosso sistema, não. Nosso sistema, ele tributa o consumo e não a renda, com exceção do imposto de renda. Algum outro sistema é mais justo nesse sentido? Consegue ser mais justo? Mário, que seja factível, isso existe sim, respondendo a você objetivamente, existe sim, mas é preciso que se tenha um nível mais adequado de justiça tributária. Nós não temos isso. Nós temos hoje uma situação onde quem ganha menos paga mais. É preciso que haja um pouco mais de equilíbrio, que essa carga tributária seja mais bem distribuída, que aí sim, todos pagariam e pagariam adequadamente. Só para a gente encerrar aqui, antes, ainda sobre a unificação, a gente está falando aqui sobre a arrecadação, sobre o pagamento desses impostos. E no caso da destinação, o senhor acha que simplificar o pagamento de impostos melhoraria também a destinação desses impostos? Penso que uma coisa não teria relação com a outra. Agora, quando se fala de tributo, de impostos e a destinação deles, nós vemos aí discrepâncias que precisam ser corrigidas. Hoje, mais do que necessário, é urgente que os governantes revejam a forma de gastar esse tributo, gastar o que arrecadam. Não é só arrecadar mais. Ontem mesmo, o Bom Dia Espírito Santo trouxe aqui um exemplo da Assembleia Legislativa devolvendo ao governo do Estado um valor significativo. Mário bem colocou ontem, nós temos aí, será que não seria o caso de repassar menos? Foi a colocação. Não, eu não penso que seria repassar menos, mas gastar melhor. Hoje, o que precisa ser feito? Quem está numa situação de dificuldade, o governo que está passando por dificuldade, é planejar melhor. O Espírito Santo tem feito o seu dever de casa, nós temos visto, está sendo um exemplo aí, a nível Brasil. Mas é preciso gastar melhor, é preciso planejar mais e ter uma gestão melhor sobre esses recursos. Doutor Marcelo, advogado e tributarista, obrigado por ter vindo, até porque a gente paga muito imposto no Brasil. Muito. Nisso, o Brasil é bom, em cobrar imposto do cidadão. E a Assembleia está devolvendo, isso também deve ser visto assim de uma forma positiva, está devolvendo, pelo menos. Esse ano, eu não ouvi outro exemplo em relação a isso. Falar em pagar muito imposto, olha o que o Roberson mandou aqui para a gente. Sou representante têxtil e pago 18% em cima do faturamento. 18% de imposto. É muito forte. Obrigado, doutor. Se eu explico com calma, assim a gente vai entendendo. Muito agradecido por ter vindo ao bom dia.